Meia noite e meia E esse zezão no ponto de fundo do cliente aqui foi Gente eu não tô conseguindo nem mover o negócio Eu tô de cara com esse negócio aqui Cara tem um zezão aqui no fundo do celular E o celular aberto aqui não tá te testando Minha noite